Olha, eu queria dizer que, sistematicamente, o Brasil está num momento nebuloso. Eu digo nebuloso por causa da chuva, porque onde tem chuva tem nebulosidade. Se chove é porque a água cai, se chove é porque não chove. Perfeito, perfeito. Eu vou deixar o presidente inteiro aqui, diante dessa análise, o que o senhor tem a dizer, presidente? Olha, o governo, nós, o governo, estamos trabalhando. Mas é que tudo isso que aí está, que os senhores têm visto a greve dos Estados Unidos, de verdade, evidentemente, não é? Porque nós estamos fazendo, e até porque falamos, uma vez que nós criamos um programa, evidentemente, não é? Um programa chamado Minha Mangueira, Minha Vida. Porque cada um abastece quem quiser, quem quiser. Eu queria, antes de mais nada, dar uma boa tarde para todas as pessoas presentes aqui no churrasco. E queria dizer que o meu maior projeto para esse ano de 2018 é o projeto que é Comer a Mulher do Temer. Deputados, daí, não gostaram nada. O senhor concorda, veja, gente? Em primeiro lugar, eu queria dizer que as pessoas aqui no Rio de Janeiro, tem a mania de chamar vagabundo de cidadão, cidadão e vagabundo, entendeu? E a minha opinião é que eu não vou mudar. Minha opinião não vai mudar, porra. Minha opinião não vai mudar. Porque fica de jeito que vagabundo é cidadão, e cidadão é vagabundo, entendeu? O meu botava tudo quanto é vagabundo no muro, entendeu? Em pé, e já mandava dar tiro para morrer todo mundo junto e em pé. E você vem com essa pergunta, porque as pessoas aqui no Rio de Janeiro... porra, 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 porra. O lado sério agora da política é que é o Edir Macedo, né? E aí, Edir? Olha, eu queria, necessariamente, pedir a todos um momento espiritual. porque nós estamos passando por um momento muito ruim mas é um momento de reflexão e nós temos nós precisamos de união o dízimo é o quanto você quiser dar a gente não obriga nada, mas tem que dar não pode mais dar nada fazer uma união porque o momento do Brasil é crítico e só Deus pode salvar vem vamos dar para uma alunção, concorda? em primeiro lugar, eu gostaria de dizer ao Paulinho do Benete a todos os presentes aqui no churrasco do diálogo que ninguém merece estar na cadeia como eu estou você sabe, Paulinho, que a pessoa pode ter até roubado mas todo mundo tem que ter uma clemência você veja, liberaram o garotinho por que não liberam o velhinho?